Sou do interior de Porto Alegre e quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro que morava eu, meu pai e as minhas 4 irmãs. E a gente tinha uma vida muito difícil, meu pai e minha mãe brigavam muito, muito mesmo. Minha mãe tem até marcas no corpo dela de facadas, de briga dela e do meu pai. Até que um dia a minha mãe decidiu fugir, ela já tinha conhecido outro homem, a gente não sabia. E ela pegou eu, minhas irmãs e fomos pra casa desse homem. Nós chegamos lá, conhecemos ele e ele foi muito legal com a gente no começo. O meu pai veio atrás da gente, automaticamente causou briga com ele. E assim, a gente sempre foi negra, sabe? E ele era aquele alemão, grandão, branco, do olho azul. Então, ele era super diferente da gente, mas tratava a gente super bem. E quando meu pai começou a se aproximar, ele e meu pai começaram a brigar muito. E foi onde começou a ter várias ameaças de um pro outro. Era ameaça de morte mesmo, sabe? E depois de um tempo, de todas essas brigas, um dia, eu era muito pequena e eu recebi a notícia de que o meu pai tinha sido morto dentro da casa dele. E assim, entraram na casa dele e mataram ele enforcado. Nada tira da minha cabeça que foi o meu padrasto. Nada tira. Porque ele falava com a minha mãe sobre isso dentro de casa, sabe? Não sobre a morte, mas sobre as ameaças, sobre isso. Então, foi muito sofrido pra mim no começo. Foi muito dolorido pra mim. Nossa, foi muito ruim. E não passou muito tempo a casa que o meu pai morava. Minha mãe mandou demolir a casa. E ele e minha mãe começaram a construir uma casa nova pra gente morar lá. E aí, a gente, né, passando por tudo isso, foi quando a minha irmã mais velha, e eu sou, assim, de quatro, a terceira, né, mais velha. A minha irmã mais velha chegou na minha mãe falando pra minha mãe que ele, né, que ele tinha passado o ponto com ela. Eu não entendia muito bem porque eu era menina, mas eu sei que era isso, que ela tinha passado o ponto com ela, que tinha mexido com ela. E minha mãe não acreditou, além de não acreditar, ainda contou pra ele. E ele deu uma surra na minha irmã e obrigou ela a ficar com ele. E aí, ela ficou muito revoltada e fugiu de casa. E eu nunca mais tive notícia dessa irmã mais velha. E eu tinha muito medo dele, porque aí ele foi mostrando quem ele era. E ele e minha mãe também começaram a brigar. E minha mãe trabalhando de noite, tanto pra bancar a obra, quanto pra bancar a gente, porque ele não tava trabalhando. E ele aproveitava que minha mãe saia pra trabalhar pra mexer com a gente, sabe? E eu não sei por que que minha mãe nunca defendeu a gente de verdade, mas chegou um momento em que a minha segunda irmã falou pra minha mãe que ele também tinha passado do ponto com ela. A minha irmã, ela não quis esperar passar pelo que minha irmã mais velha tinha passado. Então, ela já fugiu de casa e foi morar na casa de uma amiga. E lá ela contou o que que aconteceu e a amiga da minha irmã denunciou o meu padrasto. E que foi uma revolta muito grande, porque a minha mãe, ela depois a favor do meu padrasto, sabe? Então, ela falou que minha irmã tava inventando, que ela tava mentindo, sabe? Que era tudo mentira. Ela ficou extremamente revoltada. Da casa da amiga, ela começou a envolver com um monte de droga. Ela envolveu com um monte de gente errada. Ela começou a usar crack, sabe? E depois que ela entrou pro mundo desse crime, ela tinha só 15 anos de idade. Ela foi envolver com gente traficante, foram matar os caras e ela morreu junto, sabe? Então, foi muito triste. Eu não sei como que a minha mãe, sabe? Conseguia passar por cima de tudo aquilo. E, obviamente, a terceira vítima seria eu, né? Foi quando ele começou a vir. E, tipo assim, ele batia, ele já batia em nós, já humilhava, já xingava. E foi quando ele começou a falar, assim, que eu era suja, sabe? Que o meu corpo era sujo e que ia começar a me dar banho pra me lavar, pra ver se melhorava. E foi quando ele começou a dar banho em mim. E ali ele aproveitava pra me assediar, pra pegar em mim, pra fazer as coisas. E minha mãe, ela não fazia nada, sabe? Ela não fazia nada. E eu ficava naquela situação, morrendo de medo, não sabendo o que fazer. E era eu e a minha irmã caçula. Teve um dia que ele colocou eu e a minha irmã no chão e tirou a nossa roupa e começou a fazer, sabe? A acariciar o corpo dele em nosso corpo e colocar a mão dele em nosso corpo e machucou. Ardia, sabe? Doía. E eu morria de medo daquilo. E foi quando a minha irmã contou pra professora dela. Ela contou pra professora e a professora foi, chamou a polícia. E foi todo mundo lá. E aí minha mãe falou que era tudo mentira, que ela tava inventando tudo aquilo. Que ia conversar com ela. E a partir daí, o meu padrasto bateu muito, né? Eu dei uma surra nela. Mas nunca mais mexeu com ela. E aí a vítima passou a ser só eu, né? Só eu da história. Até que teve um dia que ele falou que a gente ia olhar umas coisas do terreno, né? Da construção lá do meu pai, do terreno do meu pai. E falou que era pra eu ir junto com ele. E aí eu fui junto com ele. E depois ele passou no apartamento, sabe? Eu acho que era dele. Eu não sei não. Só que a gente entrou, ele tinha a chave. E aí quando chegou lá dentro, nunca vai sair da minha cabeça a cena, sabe? Dele realmente obrigando eu a ter relação sexual com ele. E doía muito, machucava muito, eu chorava muito, pedia muito pra isso não acontecer. E assim, era muito difícil. Porque se qualquer pio que eu dava, qualquer demonstração de infelicidade que eu tinha, eu apanhava. Então era muito difícil demonstrar dor. Porque se a gente demonstrasse dor, ele fazia a gente sentir mais dor. Então a gente tentava segurar de todos os jeitos. Tentar lidar da forma mais forte possível. E daquele dia, eu nunca vou esquecer, porque ele rompeu o ligamento, sabe? Das minhas partes íntimas. Me machucou muito. Depois eu fui pro banheiro chorar e ele disse que se eu chorasse, ele ia me bater. Então assim, foi muito triste. Depois daquilo, sabe? Começou a ser constante. Ele ficou nesse processo quase um ano comigo. Quando eu fiz mais ou menos uns 13 pra 14 anos, ele pegou uma doença e morreu. Ele já era mais velho, né? Graças a Deus, ele morreu. Assim, não deveria desejar a morte de ninguém, mas ele foi uma pessoa que me matou quando eu era criança, né? Me traumatizou, me problematizou, me trouxe danos físicos, emocionais e psicológicos. E no dia do enterro dele, a gente conheceu a ex-mulher dele com a penga de filhos que ele tinha com ela. E aconteceu a mesma coisa. Mas a filha dela estava sendo abusada por ele também sexualmente. Contou pra mãe, a mãe também não acreditou. Um dia ela pegou uma faca e quando ele foi lá fazer o abuso com a menina, ela deu uma facada na barriga dele. E aí por conta disso que aconteceu, a mãe dela acreditou nela. Que ia dar B.O. pra ele, né? Então eles se separaram por conta disso. Hoje eu tenho 26 anos de idade. A minha irmã mais velha, que saiu de casa a primeira vez, como ela foi morar na rua, acabou que não teve onde ela morar. Ela se envolveu também com crack. Ela ficou dos 12 até os 32 anos de idade. Tudo porque minha mãe não acreditou nela. Minha mãe não entendeu no abraço hoje. Graças a Deus ela saiu. Ela conseguiu entender muita coisa sobre a vida. Mas infelizmente o que ela é hoje, o que ela viveu, sempre vai ser uma dor, sempre vai ser um buraco no coração dela. A vida dela acabou completamente por conta da falta de apoio da minha mãe. A gente perdeu uma segunda irmã, que era maravilhosa também, porque não teve estrutura. Se envolveu com gente errada e se meteu em... Estava no lugar e na hora errada com pessoas erradas. E eu, que tive grandes transtornos, hoje eu sou casada. Eu tenho uma filha. Mas eu tenho muita dificuldade de ser feliz sexualmente. De conseguir me entregar, de conseguir me apaixonar. E o meu marido, ele sabe de tudo, mas ele até entende, mas ao mesmo tempo ele quer que eu me esforce pra tentar fazer diferente pelo casamento, sabe? Então automaticamente é como se não me entendesse. E eu sou cheia de traumas, mas eu tento trabalhar isso no meio psicológico. E eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha história e fazer isso tudo ser um grande desabafo. Uma grande história de terror, né gente? Infelizmente, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, tanto no Brasil, quanto em diversos lugares do mundo. Por isso que é tão importante a gente abraçar a causa da educação, de expor mesmo quando acontece, de pedir ajuda, de entender. Graças a Deus, a gente tem internet pra facilitar a consciência, né? Conscientização, principalmente dentro das escolas. Quando eu fui lendo a história, eu percebi que nem estudo básico ela não tinha direito por conta da escrita mesmo. E olha que ela é uma menina da minha idade, 26 anos de idade é a minha idade. Pra você ver como as realidades são completamente diferentes. Ela é do sul do país, né? É uma pessoa que passou por muita dificuldade, passou por muito perrengue. Então, em todos os lugares, por isso que é tão importante a denúncia, é tão importante a gente se conscientizar sempre. Tá passando as informações, diz que sem, denuncia, entenda sobre assédio, sobre abuso. Não é certo, sua parte íntima é sua parte íntima. Mães, pelo amor de Deus, quebra esse tabu, fala com o filho de vocês a respeito disso e sina proteger. Para de defender macho por conta de filho, gente. Eu não consigo, eu não consigo entender. Sério, de verdade. Mas, é a história de cada um. A mãe dela também tem os problemas dela. A gente não sabe o lado da mãe dela. De qualquer jeito, é um lado errado por não defender o filho, isso com certeza. Mas, é isso. Eu espero de verdade que essa menina se cure. Busque sobre fazer uma constelação familiar, uma terapia, uma terapia reikiana, sabe? Entender sobre o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o caminho, sabe? Para você desbloquear tudo na sua vida é você se conhecer. Começa a procurar mais na internet quem é você, por que as coisas acontecem e tentar buscar mais respostas no mundo espiritual. Pede para Deus te dar respostas, chegar perto de você pessoas que te ajudem a evoluir, e encontrar cura interna que vai chegar até você. Em nome de Jesus, amém. Eu desejo cura para todo mundo que está assistindo a esse vídeo e passou por situação desse jeito. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Me mande sua história, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta e compartilhe. Um beijo e até o próximo vídeo.